O alcoolismo atinge 13% da população mundial, uma doença grave que depende de um primeiro passo do doente para ser tratada. Agora você vai conhecer a história de um homem que está há 41 anos sem beber. Seu Amauri colocou a primeira gota de álcool na boca quando tinha 15 anos, durante o noivado da irmã. Depois disso foram muitas perdas, como o armazém da família, um escritório e o sonho de se tornar um advogado criminalista. Em 1967, quando consumia 3 garrafas de cachaça por dia, seu Amauri descobriu a A, Alcoólicos Anônimos, e admitiu ser um doente. Primeiro passo, aceitação. Então tem muitos que aceitam o alcoolismo com uma doença, mas não admitem ele ser doente. Então esse vai ter dificuldade para conseguir, né? Para esta doutora em educação, o que a sociedade precisa admitir com clareza é que o alcoolismo existe, o que pode acontecer com o doente e como evitar o problema. Uma discussão que deve começar na escola. A escola é o grande núcleo social, o primeiro núcleo social da criança, onde quando ela se desvincula da família, começa a tomar ciência de que existem outros modos de vida, outras culturas, outros jeitos de aprender e de ser, né? Então a escola é o grande espaço pedagógico para a aprendizagem de vida mesmo. O alcoolismo é o tema de uma palestra que comemora os 30 anos do grupo do Cristo Rei do AA. Será amanhã no Salão Paroquial da Igreja do Cristo Rei. Você tem outras informações pelo telefone 3222-242.